Pronto para estraçalhar os carros? Câmera, ação! Seu alvo foi escolhido. Acerta o veículo dele até ele dar perda total. Contra-barre, sério, agente. Isso, sacude legal. Faz de novo. Excelente manobra, que agente. Acertou! Estraçalha tudo! Regulado! Conseguiu de novo! Meus parabéns! Que trabalho incrível! A edição tem que manter isso. A edição tem que manter.